Pessoal, vamos falar sobre a falsificação de camisas de clube de futebol, que segundo diz aqui o pessoal da revista Oeste, causa um prejuízo bilionário aos clubes. Será que causa mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que o pessoal está colocando aqui? De onde é que eles chegam à conclusão que o prejuízo é bilionário? Porque, segundo eles, 40% dos produtos comercializados são piratas ou falsificados, né? E a verdade é a seguinte, o que a gente sabe que acontece na prática é as camisas de clube são bastante caras, estão muito caras aqui no Brasil. Tudo na faixa de 300 reais, a seleção brasileira está na faixa de 500. E isso, para a maior parte do povo brasileiro, é um valor alto demais. O que o pessoal acaba fazendo? Acaba comprando a camisa de camelô, a camisa da lojinha, que é uma camisa simplificada, que não é a camisa oficial. Mas o grande erro que o pessoal comete aqui é essa ideia de que, ah não, que o clube perdeu bilhões porque o cara comprou a camisa pirata, comprou a camisa falsificada. Isso é um erro. As pessoas não iriam comprar. Se você proibir a pessoa de comprar uma camisa de 50 reais no camelô, você acha que ela vai falar, ah é, não consegui comprar aqui por 50 reais no camelô, eu vou entrar ali na loja e vou comprar aquela camisa oficial por 300 reais. É lógico que não vai acontecer isso. Ela simplesmente não vai comprar a camisa. Esse é um grande erro que o pessoal que adora fazer essas propagandas de propriedade intelectual, não que é um absurdo, que o Brasil perde não sei quantos por cento em vendas porque tem falsificação. Não, meu amigo, isso não quer dizer isso. A pessoa que comprou a camisa pirata, ela não compraria a camisa oficial. Então você não perdeu nada, não perdeu bolota com isso daí. É um erro achar esse tipo de coisa. Na verdade, ao contrário, eu acho uma injustiça danada porque o camelô tem um esforço de fazer a versão dele da camisa. É uma versão mais simplificada, num pano mais simplesinho. Dá trabalho fazer esse tipo de coisa também. Ah não, mas copiou a camisa, não sei o que lá. Ah, pô, para com isso. Propriedade intelectual não existe. Vocês sabem, pela ética libertária, a propriedade é uma coisa séria. Propriedade é para você limitar, permitir a distribuição de recursos escassos. Ideias não são produtos escassos. Se outra pessoa tiver uma ideia parecida com a sua ou igual a sua, não tem problema nenhum. Você não perdeu a sua ideia. Se você pegar esse meu vídeo aqui, copiar ele, colocar num outro canal, eu não perdi o meu vídeo. Eu continuo tendo o meu canal aqui com o meu vídeo. Então, seja muito feliz copiando meus vídeos. Não tem problema nenhum. Eu não me importo. Propriedade intelectual não existe. Camisa de futebol é a mesma coisa. E aí o pessoal fica com esse negócio, né? Que, ai meu Deus, eu podia estar lucrando 40% a mais se as pessoas, ao invés de comprar no camelô, comprassem minha camisa oficial. Não, não vão. Elas não vão comprar sua camisa oficial. É muito caro a camisa oficial. As pessoas sabem a diferença. O cara não espera comprar uma camisa oficial no camelô. E também sabem que aquela camisa mais simplesinha não é a camisa oficial. Não tem como errar esse tipo de coisa. Ninguém está sendo enganado neste mercado, né? Talvez uma pessoa que não conheça futebol, que pela primeira vez está chegando no estádio e está vendo o pessoal vendendo camisa. Não sei, mas é muito raro ter alguém enganado nessa história, né? Enfim, eu acho que é um caso que ilustra muito bem o erro desse pessoal. É o mesmo erro que acontece, por exemplo, com a questão de software ou de música, né? Fala assim, Ah, porque o cantor perdeu não sei quantos milhões porque as pessoas piratiraram a música dele. Não, ele não perdeu nada. Ele perdeu zero. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que piratiraram a música, se tivessem que pagar, elas simplesmente não ouviriam a música. Então pronto, o cara não perdeu nada. Não perdeu um único centavo. As pessoas só ouviam a música dele porque era de graça, porque foi pirateado. Se fosse, se eles tivessem que pagar por isso, eles não pagariam. Então não mudou em nada absolutamente. É uma besteira esse tipo de coisa. Do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado. São produtos diferentes. O que seria errado do ponto de vista da ética libertária? Alguém falar pra você, olha, vou te vender uma camisa oficial, licenciada, padrão da loja, e te entregar uma camisa de camelô. Isso é errado. Isso é fraude. Porque não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Isso seria um problema. Seria uma fraude. Mas, fora isso, não tem problema nenhum. Até porque muita gente gosta de comprar camisas oficiais. Eu sempre compro camisa oficial. Por que eu compro camisa oficial? Antes de mais nada, pra ajudar o Vascão. Ajudar o Vasco da Gama. Eu sei que eu tô ajudando o clube. Eu quero ajudar o clube. Então eu compro camisa oficial porque eu sei que aquela camisa vai ajudar o clube de alguma forma, né? E tem outros motivos também. Eu sou gordo, então é difícil achar no camelô camisa que sirva em mim. Na loja, eu encontro lá GGG, G3G, 4G. Algum dos G lá, 2G só não serve não, mas 3, 4G já começa a servir. Então, e tem umas coisas bacanas aqui. Eu tô de olho nessa camisa do Vascão aqui. Quando ficar pronta, eu vou comprar camisa de goleiro 3, com essa bordô, muito bacana, camisa 3 de goleiro. Só que já tá esgotada. Não acho mais. Mas eu vou achar ela, eu vou comprar ela assim que tiver disponível, evidentemente. Sempre compro camisa do Vasco e compro pra ajudar. Aí eu acho que tá tudo certo. Você compra a camisa sabendo que ela é cara, realmente, não sei se vale o preço que é não. Aqui, 270 prata essa daqui. Eu não sei se vale isso tudo não, mas eu tô ajudando o Vasco. Então pronto, resolvido o problema. Ah, comprar em camelô, não pode? Cara, se você só tem dinheiro pra comprar no camelô, compra no camelô. Tá ajudando o Vasco fazendo divulgação, tá mostrando a camisa, tá demonstrando apoio ao clube. Já é alguma coisa. Melhor do que não ficar sem nada. Então assim, eu acho uma injustiça esse tipo de colocação de que as pessoas são roubadas porque copiaram a coisa. Não, ninguém é roubado. Propriedade intelectual é uma besteira que esse pessoal fica recorrendo a essas falácias pra tentar empurrar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.